A nossa consciência tem somente 300 mil anos. O professor psiquiatra Dan Siegel, um professor de Stanford, ele tem uma metáfora linda para a pessoa entender o cérebro. Ele fala, imagine que o seu sistema nervoso é o meu braço. Então o meu antebraço é a coluna vertebral, quando chega aqui no meu punho, entra no crânio, tá certo? Aqui você tem o cerebelo, a ponte e o bulbo, que é chamado tronco encefálico, que cuida da sua respiração, do batimento do seu coração, da sua digestão, essas coisas para as quais você não tem que gastar pensamento. No meio do cérebro você tem, o meu dedão vai representar o polegar, o sistema límbico, que são as emoções. E cobrindo isso tudo, você tem aquela parte enrugada do cérebro, que é o córtex. E a parte mais importante é o córtex pré-frontal. Fica atrás da testa. Por isso que o homem é o único animal, o único primata, se você comparar com os parentes próximos, que tem testa. Macaco não tem testa, é assim. Então, que me perdoe, o planeta dos macacos, o filme, né? Não adianta ter mutação. Não tem córtex pré-frontal, não tem dedão para segurar a metralhadora, não é isso? Vai começar, né? E não vai falar nunca, tá entendeu? Porque a outra grande revolução que não está na minha figura ali, é o jeito que nós conseguimos falar. Acredita-se que quando o Homo Sapiens surgiu, havia vários hominídeos na época que eram tão inteligentes quanto nós, mas não falavam, eles não tinham a laringe. Você fala e daí? Ah, meu amigo, durante uma batalha, uma fala faz uma grande diferença. Você fala assim, pega a pedra de direita e dá uma palavra naquele lá. E o outro grupo fica... Morreu. Já está morto. Hã? Obrigada.